Oi, tudo bem? Aqui é o Spiderbunk trazendo mais um vídeo de Dark Souls Remastered com o mod Dauras of Ash. E hoje a gente vai enfrentar o Taurus Demon Invasor e o Bunny of Lorde, o dragãozinho que mandou a gente para Piterior. Também vamos finalizar a quest do Ashen Ring, então vamos lá, eu vou gastar 6 Souls, vou tentar usar aqui algumas que eu tenho. Vou usar da Glyndolin. Nem sei quantas eu preciso, deixa eu só olhar. 58, é, mais uma sozinha, mais ou menos. Isso dá. Tá, 42 de Vitality. E vamos pra Piterior. A gente vai atrás do Taurus Demon, daqui. Aqui. Como vocês podem ver, né, tá todo mundo Dark. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, onde é que fica o NPC de New London Way. Ele fica aqui atrás. A gente vai atrás de novo. Geralmente. Geralmente, ele fica por aqui. Gostei com ele. Ele que estava aqui nesse buraco. Nessa área aqui. Mas parece que eu tenho que ir lá conversar com ele de novo Para ele aparecer Tem também o pet Que deveria estar aqui na frente Aqui no cemitério Eu deveria estar aqui Você não apareceu lá na minha gameplay Tudo bem Vamos Tiggy Pup Taurus 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 E aí E aí E aí E aí Bom, agora eu já posso matar esse cavaleiro aqui é uma gameplay todinha só para matar ele Ah, sim, esse cavaleiro já tem a ponte 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 Não é? Não é? Mesma coisa do anterior Então vamos lá O Black Knight está logo aqui em cima, mas ele não interfere não Só se a gente subir, é o que a gente não vai fazer Então vamos passar correndo A minha vida Opa Opa Isso ai Tauro Timo invasor derrotado Dragão está lá de novo Mas eu mato ele Preparar aqui para o Black Knight Vamos lá Ele está logo aqui em cima Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Red Hot Finalizamos ai a quest Do Ashing Ring Só dando uma olhada Tentar matar ele Tentar matar ele A arma dele é bem inútil Mas Tentar matar ele e pegar o rabo Hehehe Ele só vai Atirar se eu chegar perto Então Tô flechada nele Tentar matar ele 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 Dá para pegar o agro? É Vamos lá É Vamos lá Vamos lá Bem sacana Tchau. Tchau. Não deu. Eu peguei rápido. Tchau. Deixa eu pegar isos. Tchau. 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 Próximo chefe. Tchau. Vamos lá para... Tchau. 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 O peasame nos seguoras de casa. Tchau. Tchau. vou fazer assim mesmo vou chamar o Soler dar uma ajuda boa como vocês podem ver não tem mais aquele mago vambora só tirar a serra aí pegar o rabo dele beleza ele vai tentar atacar com o rabo sem ter cuidado com esse ataque que acerta em área é não não Vamos lá. Vamos lá. Está aí. Só me curar, porque a espada dá dano. Está morrendo. Vamos lá. 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 Anytime tem mais um Black Knight. Se não tiver eu vou conseguindo o jogo até o final. Mas eu acho que é isso. Então, level up. 43. Parar aqui a espada. Nem tomei dano desse bicho. Sim, há algumas coisas aqui que eu não fiz também. Então, vamos... Né? Estão exploradinhas também aqui. Deve estar antes de finalizar o bicho. Voltar para o começo. É, não tem nada. Então é isso mesmo dessa quest. Do anel. Mas tem uma magia de sócia para pegar aqui. Que é a pessoa. Vamos pegar. Olha que buracão está aí. Hehehe. Vamos para a fogueira, para finalizar o vídeo. Eu não matei o osco, não é? Eu matei, eu matei. Vamos para a fogueira. Dá para reparar, e vamos para Abandoned Church de novo. Ou melhor para... É não, vou fazer isso mesmo. No próximo vídeo, a gente vai enfrentar as gárgulas invasoras e a Keylag invasora. Beleza? Um grande abraço a todos aí. E até a próxima. Valeu. Até mais. Fui.